E aí galera, Clare Madibu na área, hoje vamos dar a quantidade de nossos modos gregos, o modo geônico, falando sobre as terdes e as tetas, que é extraída do modo geônico, e agora vamos falar assim da escala, provavelmente dita, dos desenhos, dos cheios que vocês usarem para começar a construir seus solos, tá? Seus solos, suas melodias, suas frases. Primeiramente, vou passar o meu conceito de escala para vocês. O que é escala para mim? E escala isso aqui, ó. Tá? Seu que para mim é a escala. Então, daí eu tenho que fazer o quê? Eu pego a escala musical, certo? Agora o dó, ré, mi, e tenho que espalhar daqui até aqui. Eu tenho que saber fazer a frase de qualquer lugar, tenho que saber onde que eu estou. Tá? Então, não importa se é pentatônica, se é a menor harmônica, a menor lógica, eu tenho que saber essa construção na escala, tá? Então, primeiramente, eu vou deixar aqui, se não vejo aqui, e também deixarei, não esquecendo que deixarei na descrição do vídeo, o download, para que vocês possam fazer, baixar, aí usar. Eu deixarei um mapa, eu deixarei um braço, né? Um braço desenhado aí, um sulfite, tá? Com todas as notas em dó maior. Ele vai estar em dó maior, só vai estar em dó maior. Não adianta por todas as notas, não, é mais fácil pegar um tom. Então, eu vou pegar, porque depois é só você passar para outro tom, né? É a mesma coisa, só vai mudar o que? O local. Então, aprenda tudo em dó maior primeiro, tá? Então, vocês vão achar lá todos os dós possíveis em dó maior, certo? Para vocês fazerem o dó maior, para vocês fazerem o modo junto em dó maior. Tá? Aqui é sempre de dó, dó. Então, é dó, ré, mi, faça, lá, si, dó, tá? Então, a gente vai usar o que? Tenha isso em mente. Vamos usar o dedo 1, o dedo 2 e o dedo 4, para fazer esses desenhos. Mas, como assim? Dessa forma aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Vamos achar aqui, na casa 1, na corda si, temos um dó aqui, ó. Então, ó. Ah, não foi até dó? Não tem problema, é um fragmento. Eu posso até o lá aqui, ó. Tá? Consegui fazer aqui um fragmento da escala. Posso começar com dois dós aqui, ó. Dó, ré, mi, faça, sol, lá. Tá? Um oitavo acima, esse mesmo fragmento aqui, ó. Pelo 2. Pelo 4. Tá? Então, aqui, vocês façam do jeito que vocês quiserem. Dó a dó. Vamos precisar parar no dó, mas que tá no caminho, entendeu? Mas consegui fazer de dó a dó tranquilo, tá? Vim aqui, ó. Desenho aqui, ó. Foi de dó a dó. Entendeu? Aqui, ó. Dedo 1. Dedo 4. Tá? Só um exemplo. Então, vamos pegar aqui, é... Agora, por exemplo, vamos pegar um desenho que todo mundo usa aqui, ó. Vamos fazer aí na oitava casa. Por exemplo, assim, ó. A gente pode começar com o dedo 1 aqui, ó. Dedo 1. Dedo 2. Dedo 4. Então, nós vimos as tétrades, as tríades, e agora estamos vendo os caminhos. Então, entendam que esses shapes são caminhos pra você ter no braço, pra você fazer os solos. Agora, vamos pro... Agora, vamos passar aqui os desenhos que todo mundo usa, tá bom? Então, vocês vão ter a edição de casa, o quê? Vou passar por essa folha, com a escala inteira, pra vocês fazerem o desenho que vocês queriam fazer, né? E passem pro instrumento. Agora, vamos passar aqui o que todo mundo usa, o que eu uso, o que todo mundo usa, o que você aprende na internet, tá? Esse desenho aqui, todo mundo, todos usam. Esses desenhos, é o shape que todo mundo usa. Então, o primeiro vai tá aqui, ó. A gente vai utilizar as cordas soltas aqui. Então, começar com o dedo 4, ó. Esse aqui é o primeiro desenho. Vamos para o segundo aqui, ó. No mesmo lugar, com o mesmo dó, com o dedo 2, ó. Tá? O que você deve fazer com o dedo 1? Lembrando que vai dar o PDF em tudo isso aqui, pra vocês baixarem, pra vocês estudarem. Próximo desenho, o dedo 4 aqui, ó. Oitava, casa em 5. Próximo desenho, dedo 2, casa 8 também, ó. Próximo desenho, 3 nós picórdia. É, casa 8 também, né, que sai do dedo 1. Então, mapeamos daqui até aqui, ó. Mapeado. Próximo desenho, dedo 4, uma casa até essa quinta, ó. Próximo desenho, dedo 2, essa é uma quinta casa. Próximo desenho, dedo 1, essa é uma quinta. Próximo desenho, dedo 4, tá? Próximo desenho, dedo 2, a 20ª casa. Depois pelo 2, 20ª casa. A minha guitarra ainda dá pra fazer, né? Porque é 24 casas, né? Vou dar uma apertadinha aqui, ó. Tá, então aqui, é, todos os desenhos possíveis em dó maior, tá? Do modo jônico, não é nem dó maior, né? Os desenhos do modo jônico, está em dó maior, certo? Então, fiz aqui, daqui até aqui. Então, vou deixar na descrição do vídeo, tá? O PDF pra vocês abaixo de fazer o download. E passar pros outros tons, tá? No próximo vídeo, iremos aplicar o modo jônico. Tá certo, pessoal? Até a próxima. Leve mais uma área. Deixe seu like e se inscreva no canal, tá? Até a próxima.